O que é essa camiseta? Coma a bisteca. Coma a bisteca, gostoso demais. É que a bisteca é o símbolo de uma fase muito boa da minha vida, cara. Caralho, você ama tanto a bisteca. Eu gosto de bisteca. É bom, é bom. É que eu, assim, ó, eu perdi 50 quilos fazendo dieta. Caralho, você era uma palhaçada. Fazendo low carb. Sério, você é sério. Mas sem cirurgia... Sério, só low carb. Eu perdi 50 quilos em 10 meses. Quando isso? Caralho, mas sem se exercitar? Sem se exercitar. Só dieta. Qual que era a dieta? Cara, foi assim, ó. Eu... Eu gosto de dar contexto pra tudo que eu conto. É... Quando eu era criança, eu era muito magrelo. Muito magrelo. E aí, é assim, Ai, meu Deus, o segureiro tá desnutrido. A minha avó falava, tinha uma avó, a mãe do meu pai falava. Ai, meu Deus, o segureiro desnutrido, tá passando fome e tal, vai morrer, tem lombriga, não sei o quê. Aí, a minha mãe começou a dar todo tipo, fazer benzedeira e remédio, não sei o quê, pra eu engordar. Porque eu era desnutrido, cara, eu só era uma criança... Magrela pra caralho. Com metabolismo acelerado e magrela, sabe? Tipo, essa coisa de olhar pra uma pessoa e falar se a pessoa tem saúde ou não, baseada no peso. E aí, a minha mãe começou a me dar um monte de coisa, biotônico fontoura. Eu comia ovo de pato com biotônico fontoura. Caralho! E aí, o incentivo pra eu comer, pra eu engordar, era aliado à entrada na puberdade. E eu não gostava de futebol, porque eu era o cara que ficava desenhando e brincando de hominho. Eu comecei a engordar. E quando eu comecei a engordar com, sei lá, 10 anos de idade, eu não parei mais. E eu cheguei, quando eu vim pra São Paulo, diante do acesso a fast food, a comida ultraprocessada e tal, porque eu não cozinhava mais o arrozinho com feijão, desimbestou. Eu cheguei a pesar 127 quilos. E foi quando a minha ex ficou grávida. E eu dormia muito mal, eu roncava, eu tinha muita dor no joelho. E o meu pai, ele morreu com 42 anos, vítima de um infarto. Fulminante, assim, meu pai tinha diabetes, ele tinha pressão alta, tudo por conta da obesidade. Meu pai era obeso também. E eu falei, cara, a partir de hoje, com o nascimento da minha filha, eu não sou mais a pessoa mais importante da minha vida. Ela. Tudo que eu faço a partir de hoje é pra ela, tem que ser pra ela. Eu não posso fazer com a minha filha o que meu pai fez comigo. Meu pai foi muito jovem, me deixou muito jovem. Eu queria ter meu pai aqui hoje, eu queria que meu pai conhecesse minha filha. Eu queria que meu pai brincasse, me ajudasse. Pô, chegar aqui, chegar em casa. Pô, eu tava no pó de pá hoje. Mas meu pai preferiu comer uma lata de brigadeiro na véspera do dia que ele teve um infarto fumidante. Uma lata de leite condensado. Ele era desbocado, assim. Caralho. Então eu falei assim, mano, ele morreu do meu lado, meu pai. Caralho, que bosta. Ele infartou do meu lado, assim. Eu tava... Foi um sábado de manhã, eu acordei, fui deitar do lado dele. Minha mãe levantou pra fazer café. De repente, meu pai explodiu o coração dele. E eu vi ele morrendo, assim, eu olhava pra ele, assim, e o cara se caga, se mija. Uma bosta. Você é louco, mano. A lei de ser teu pai morreu do meu lado. Então aquilo me traumatizou muito grande, muito forte. Então quando a minha filha nasceu, eu falei, cara, eu não posso fazer com ela o que o meu pai fez comigo. Eu não posso abrir mão de passar mais anos ao lado dela, porque eu não consigo me controlar na comilança. E assim, qual é o problema da obesidade? Não é que o cara que ele é obeso, automaticamente ele vai morrer amanhã. Mas é igual o cigarro. O cigarro, quando você fuma, você tá num grupo de risco mais propenso a ter infarto, a ter AVC, a determinados tipos de câncer. Então quando você não fuma, você tá automaticamente fora desse grupo. Não quer dizer que você não venha ter um câncer de pulmão. Tem pessoas que têm câncer de pulmão, mas nunca estão colocados um cigarro na boca. E a obesidade é a mesma coisa, ela te coloca num grupo de risco, pra desenvolver diabetes tipo 2, pra ter um AVC, alguns tipos de câncer. Então assim, a obesidade é um problema. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Mas eu não conseguia, porque eu tinha, eu começava uma dieta hoje, amanhã eu parava porque eu tinha muita fome. E aí teve um dia, cara, que até hoje eu não sei o que que passou pela minha cabeça em 2017. Eu cheguei em casa, era 31 de novembro de 2017, 31 a 30. Eu falei, cara, hoje eu só vou comer um bife e uma salada. Comi. Fui dormir bem, beleza. No outro dia eu falei, eu vou repetir. Comi um bife e uma salada, comi um negocinho, olhando como eu comprei umas frutas e tal. E aí foi, 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 eu senti que em 3, 4 dias assim eu tinha dado uma desinchadinha, de leve assim. De atar com aquela cara redonda. E aí aconteceu uma coisa, que são coisas aleatórias da nossa vida que não tem explicação. Tinha um cara que eu não seguia ele no Twitter, chamado Hélio, que é um cara que já participou do meu podcast, é um cinéfono, o cara manja muito de cinema. Mas eu não seguia ele, mas eu seguia um cara que seguia ele. E no Twitter é isso, quando um cara dá um like no Twitter, às vezes aparece aleatoriamente na sua timeline. O fulano deu like nesse Twitter. E o Twitter do cara era assim. Foi quando o Johnny Depp foi escalado pro filme do Animais Fantásticos, uma coisa assim. O tweet dele era uma coisa basicamente assim. Ah, o Johnny Depp foi escalado, porque ele tinha aquelas acusações e tal, né? Pro filme do Animais Fantásticos. Só não pego a pipoca pra acompanhar a timeline hoje, porque sou low carb. Eu falei, low carb? Que diabo é isso, cara? Low carb, baixo carb e tal. Foi pro Google, low carb e tal. Cai num blog de um sujeito chamado Doutor Souto. Porque ele é um médico, ele talvez esteja a maior referência hoje em dieta low carb no Brasil. O cara é espetacular, ele tem uma linguagem acessível. O blog dele é recheado de links, de estudos, ensaios clínicos randomizados. Por que isso? Por que baixo carb? E eu lembro de devorar aquilo, começar a ler. Falei, cara, o que é a low carb? Bom, a low carb é com baixo consumo de carboidratos. As pessoas encaram low carb como no carb. Como se você não come carboidrato, você come. Entende-se por low carb até 130, 150 gramas de carboidratos. Que é básico, cara, se você comer 100 gramas de arroz, 30 gramas de carboidrato. Então, sei lá, imagina que você pode comer um prato de arroz com feijão que ainda é low carb. Concha de feijão, de 100 gramas de feijão, vai ter, sei lá, 12, 16 gramas de carboidrato. Então, tipo, seria o quê? Uma concha de arroz e uma de feijão? É, no almoço e na janta. Só que eu não fiz a low carb, eu fiz a cetogênica. Que é sem carboidrato. Que aí é 30 gramas de carboidrato. Aí você me pergunta, o que é 30 gramas de carboidrato? É um pão. Então, se eu comer um pão, não podia comer mais nada de carboidrato no dia. Digamos assim, se eu quisesse fazer a tua intenção. Eu estudei aquilo, comecei a ler, falei, cara, eu consigo fazer essa porra. Comer carne, legume e verdura e algumas frutas. Eu comecei a estudar. Nada de doce? Zero. A coisa mais difícil pra mim foi tirar o açúcar do café. Cara, foi um sacrifício. Nossa, café sem açúcar é horrível. É a melhor coisa do mundo, velho. Depois você aprende a tomar, eu sei tomar. É igual tomar uísque puro, depois você aprende, é igual vinho, é igual... Tudo que esses caras falam é verdade. Mas por quê? As comidas de hoje em dia, elas são feitas pra serem hiperpalatáveis. Então elas têm uma combinação de sódio, de gordura, de açúcar, de carboidratos, muito poderosa. Pra pegar na língua toda. Pra você comer aquela explosão de sabor e tal. E eu precisava parar com aquilo. E eu tinha esse vício de paladar. Mesmo sendo um cara do interior. E aí eu falei, cara, eu consigo fazer isso. É carne, ovos, legumes, verduras. E aí o que eu não comia? Eu parei um pouco com o arroz e feijão, que é a minha comida favorita. Eu também. Nossa, parar com isso é difícil, hein, mano? E aí assim, tem gente que não gosta da low carb. Porque fala, cara, é low carb e não come arroz e feijão. Cara, ninguém no Brasil hoje fica obeso porque tá comendo muito arroz e feijão e comendo muita fruta. A gente sabe que não é isso. Mas eu precisava parar, porque eu ia fazer a cetogênica. Certo. E aí eu cortei arroz, feijão, massas, bebida alcoólica. Nossa. Cortei açúcar no café, foi difícil. Beber no café com... A bebida engorda muito também, né? Cerveja, cara. Os destilados, eles não têm carboidrato, assim, um whisky. Mas ele... Quer mais? Eu quero. Eu ia pegar pra ele. Deixa aqui na mesa, deixa aqui na mesa. É, deixa na mesa. Mas assim, cara, é álcool, é uma parada tóxica, é uma bosta. A gente tem que beber sabendo que se trata de uma agressão pro nosso organismo também. Álcool não é, sabe... Então, eu não bebo, por exemplo, a gente... O Mítico já, assim, o Mítico bebe todo dia. Eu não bebo todo dia, tá ligado? Mas é uma coisa que eu gosto. É, é um mal pro meu corpo, mas é um prazer que eu me dou o direito de ter. Pô, veio o Jong aqui. Eu queria tomar uma com cara e foda-se. Aham, foda-se. Se eu tivesse nessa dieta aí, eu ia falar assim, foda-se. É, não, foda-se. Mas dá, entendeu? O problema não é a exceção. O problema é o padrão. É isso que precisou... Caralho. Opa, obrigado. Deus te abençoe. É isso que eu precisei mudar, assim. Não transformar a exceção no padrão. Cara, pô, você tá... Eu cresci no interior. Mano, ter uma Coca-Cola no almoço era um evento. Era domingo, né? E olha lá. A gente não tomava Coca-Cola. A gente não tomava... A gente não comia Danoninho todo dia. Cara, era um evento. O que era a nossa alimentação no interior? Cara, arroz, feijão, carne, salada, ovo, queijo, leite. Cara, essas coisas... Não foi isso que me levou a 127 quilos. Foi a bobageada. Muita cerveja e tal. Mas enfim, eu tive que restringir esses alimentos por um certo período, porque eu queria perder peso. A minha intenção era perder peso. Mas em nenhum momento eu falei assim... Eu vou emagrecer, porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas aí a low carb, ela se encaixou muito bem na minha vida. Porque a... Pra você emagrecer, você tem que fazer restrição calórica. Ponto. Pode ser com low carb, dieta flexível... Aliás, o pessoal da dieta flexível, eles criam um antagonismo meio... Meio bobinho, assim, com a low carb. Ah, não faça low carb, faça dieta flexível. Sabe, cara... Pode fazer a dieta... Assim, pra emagrecer, restrição calórica. Né? Agora, como você chega na restrição calórica? Como que um cara, do meu tamanho, 127 quilos, comia, sei lá, 3 mil calorias por dia. Vou restringir pra mil, sem morrer de fome, ficar estressado, ficar maluco. E aí que pra mim a low carb, ela teve... Ela se encaixou na minha vida. Porque você reduz o carboidrato, eu aumentei um pouco a proteína. Passei a comer muito legume. Mano, abobrinha, chuchu, couve, alface, tomate, couve-flor. Cenoura. Até que cenoura o pessoal da low carb não é muito fã, porque ela é raiz. Então mandioca, cenoura, batata, essas coisas eles não comem. Cereais, leguminosas, as coisas eles não colocam. Mas eu comia. E aí eu tinha... O grande pulo da low carb pra mim foi a saciedade. Porque eu não ficava com fome o tempo inteiro. Porque você não come muito carboidrato, você não tem aquele pico de insulina. Sabe aquele sono depois do almoço? Porque você come um monte de carboidrato. E você se nutre mais, né, também. É, é. Você tá comendo, sabe, né? Você tá comendo carne, você tá comendo legumes. Quem que vai falar que legume vegetal é ruim? Tipo assim, ao invés de você comer um bife de filé de frango, você comia dois. Na verdade, a substituição é assim. Em vez de eu comer um bife, um ovo, arroz e feijão, eu comia um bife, um ovo e legumes. Tá. Refogados, o que eu fazia, tal. Primeiro mês eu perdi 17 quilos. Mano. Mano, é muito. Eu perdi 17 quilos. Primeiro mês eu perdi 17 quilos. Então assim, foi uma transformação absurda na minha aparência, assim. Eu cheguei, eu saí dos 100... Aí, quando eu entrei de fato na low carb, eu saí dos 123 quilos em dezembro. Em outubro... Dezembro de 2017. Em outubro de 2018, eu tava com 73 quilos. Caralho. Mas assim, eu tava irreconhecível, cara. Mas você ficou mais bonitão. Como que foi na sua cabeça? Porque é uma mudança do caralho. É difícil, é difícil você processar. Leva tempo. Leva muito. Às vezes que eu desisti era por conta de estresse, mano. E é estresse, cara. Leva muito. Você fica com fome, você fica estressado, mano. Então, a low carb não tem essa. Você tá com fome, come. Eu tava com fome, o que eu fazia? Eu trabalhava no salvo. Eu tinha uma marmitinha, que eu levava pepino fatiadinho, que eu temperava com um pouco de vinagre, sal. E levava uns snacks assim, tipo, fritava uns franguinhos, uma carne moída. Mano, dá fome. Eu comia. Eu não passei fome. Eu falo isso pra outro cara. Eu não passava fome. Porque eu tinha fome. Eu comia. Não tinha essa coisa. Aí, come de três em três horas. Aí, faz eu sei o quê. Cara, ah, mas faz jejum intermitente. Eu faço jejum porque eu não tenho fome de manhã. Mas às vezes me dava fome. Eu lá fritava um ovo e comia ovo. Comia queijo. Eu só comia alimentos que não tinham carboidrato. Ou tantos carboidratos assim. Mas eu sempre privilegiava a proteína. Então, eu não tinha fome. A proteína, ela dá uma saciedade mais prolongada. Cara, e na época, falar de low carb, hoje ainda é um... Você fala de low carb, daqui a pouco vem um bom jeito. Foda-se. Eu perdi 50 quilos. Mas hoje já há um maior número de nutricionistas, de médicos, que trabalham a low carb com seus pacientes. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Eu fiz sozinho. Eu fiquei estudando. No Natal, Natal de 2017. 10 horas da noite. Eu tava lendo um ensaio clínico randomizado, da low carb pra diabetes tipo 2, no trato pra quem tem diabetes, pra baixar a insulina, e comendo pernil com chuchu. Foi o Natal, assim. Porque eu comecei a ficar obcecado. Quando eu comecei a ver que eu tava perdendo peso, uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, eu comecei a ficar obcecado por aquilo. Falei, caralho, de um dia pro outro. De uma semana pro outro, eu perco 4 quilos, cara. Você tá maluco, velho? Agora eu vou. Daí eu falava assim, agora eu vou até o 110. Eu chegava no 110 em duas semanas. Falei, agora eu vou até o 100 pra ver. Como é que será que eu... Eu 100 quilos? Já não sei. Falei, vou fazer mais um mês. Aí eu chegava nos 80. E até chegou 73 quilos, tá? Cara, se eu perder 50 quilos, eu vou ficar só com 200. Mano, eu fiquei... Verdade, verdade. Eu fiquei o pó da gaita, assim. Fiquei... Quando eu voltei pra minha cidade do interior, eu voltei no ano de 2018, eu voltei em três ocasiões. Eu fui... Eu tava no interior, era dezembro. 2018. Eu tava com 120. Já tinha perdido uns, dois quilinhos ali. Eu tava com 120. Voltei na segunda vez, eu tava com 90. Voltei na terceira vez, eu já tava com 73 quilos. A galera falou, mas você tá doente. Você tá fumando crack, sei lá o que você tá fazendo. São Paulo faz mal pra você, menino. É porque eu sei que... Mas você imagina... Cara, você consegue... Assim, é dez meses. Sem academia, sem... Sem... Mas fica com aparência meio cansada, não fica? Meio caidinho? Cara, é porque você não retém líquido. Então, você não tem aquela vistosidade. Isso. Tem uma série pra falar que, pô, perder 50 quilos, tu não vai... Pô, é muito peso, pô. 50 quilos é muito peso. É uma pessoinha. Ah, só que o que acontece? Quando eu cheguei nos 73 quilos, eu me olhava no espelho e falei, cara, eu também não tô me achando... Não é que eu não tô me achando bonito. Eu não me sentia confortável. Que eu falo assim, não é o peso ideal. Essa coisa do médio MC. Você tem que fazer bobagem. É o peso que você se sente confortável. Você se sente confortável com tantos quilos, com tantos quilos? E hoje, o peso que eu me sinto confortável é desse aqui, ó. Você tá a peso em quanto? 89, 80... O frutubro. É, o lance é estar saudável mesmo, tá ligado? Só que assim, eu sou... Apesar de eu estar... Mas pra gente estar assim, a gente não tá saudável, né, pai? Não, eu gosto do gordo que fala assim, não, eu fui no hospital, tá... Não, todo obeso pode ter certeza que ele tá todo zoado. É, é complicado, cara. É difícil, é um tabu falar sobre isso. Comi 18 pão de queijo. Cara, quando... Foi mesmo, cheguei aqui, tava com um pote. Não precisa ser, mano. Assim, eu já fui muito... Quando... Cara, sabe o maluco quando ele... Ele vira ateu, ele descobre ateu, que ele passa a falar que Deus não existe pra todo mundo? Aham, chato. Quando eu perdi 30 quilos, eu achava que a low carb era... A salvação do mundo. A salvação do mundo. Eu só falava disso. Eu fiquei monotemático, não tinha outro assunto. Porque... Sabe que... É fascinante, pô. E a galera me odiava, assim. Tem muita gente, tem muito amigo que... Sei lá, me dão um follow no Twitter, porque eu não suportava. Mas se foda-se também. Mas é que eu tava feliz, cara. Eu tava feliz. As pessoas, às vezes, nem estão entendendo isso que você tá... Não é que... Ai, o cara emagrece, ele vira um ex-gordo chato. Não, porra, o cara tá feliz, velho. É que nem o cara que começou... Que era magrelo, começou a amalhar e começou a ficar fortinho, mano. É o Júlio, ó o Júlio. Tá ficando forte. O Júlio tá... Fortinho, mostrando suvaco. Eu, quando... Eu, pô, eu passei por um processo, eu perdi 17 quilos. Eu comecei a ficar fortinho. Acho que já comecei também. Já estufou o peito. É, já, porra. Tô ficando forte, caralho. Não, o cara tá feliz, pô. O cara tá feliz. Então eu tava feliz. Eu falava daquilo que me fazia feliz. E aí, é uma coisa minha, que eu fico obcecado pelas coisas que me fazem bem, que eu fico feliz. Eu fico repetindo isso o tempo inteiro. E aí eu ficava falando. Claro, aí a galera nunca mandava. Eu discutia muito. Até que eu fiz uma promessa. Tipo assim, não falo mais low carb em... Em... Em público, assim. De vez em... Você errou agora. É, errei agora. Mas, pô, aqui hoje, hoje vale. Não, mas é muito da hora ele falar isso, mano. Porque vai ter gente engana. Aí vem o coach. Vai, porra, de low carb. É o cara aí, ó. Bom, já tá mal gordolinha. Pô, já faz... Vai pro quarto ano já, cara. Eu fui obeso a vida inteira. Mano, mas é muito foda você estar falando isso. Porque agora, com certeza, tem muita gente que tá obeso. Eu mesmo. Tá perdido. Não sabe como que faz pra emagrecer. Porque já tentou de tudo. A academia... Não, saber o que faz, sabe. Parar de comer. Saber o que tem que fazer, sabe. Não sabe, cara. Mas tem gente que não sabe. Mano, vai pra academia aí. Não consegue ir pra academia. O que é a dieta? A dieta é o padrão teu alimentar. É o que você come no dia a dia. Isso é uma dieta. A palavra dieta, ela ganhou uma conotação negativa por conta da indústria da beleza. Da indústria, sabe, da moda. Faça a dieta da lua. Faça a dieta do caralho. Então isso vai criando uma... Deixa a ciência de lado. Você tira os profissionais, os bons profissionais, né, de lado e fica criando conotações negativas na palavra dieta. Mas dieta é simplesmente aquilo que você come no dia a dia. Sabe? O termo é reeducação alimentar. Sabe? Comer comida de verdade. Então hoje você não consegue ir... Vai almoçar, comer um prata... Você acostumou a comer a parada? O que eu comi hoje? O que eu comi hoje? A gente vim pra cá? Bistequinha? Eu adoro bisteca de porco, cara. Eu amo também. Sabe por quê? Porque é uma carne gostosa. Você chupa até o osso de porco. Eu adoro chupar osso, cara. Essa chupada de osso é boa. Aí tem até um meme, né? É a bistecovo, que a gente brinca nas minhas lives lá, né? Que vai evoluindo. A bisteca de prata, a bisteca de bronze, de prata, de ouro, de diamante. Aí vira bistecovo, que é uma bisteca com ovo, que é o que eu como. Eu frito uma bisteca, eu faço uma bisteca grelhada, faço um ovinho, e jogo em cima. É o meu almoço. É o almoço, a minha janta e tal. Mas tipo, tá, bisteca com ovo, o que mais? Você só vive de bisteca, porra? Cara, 80% da minha semana só. Aí no final de semana... Mas não enjoa? Não, eu não consigo enjoar. Você enjoa de comer pão? Não. Por que eu vou enjoar de comer bisteca? Boa, bom. Mas tá... Quebrou meus argumentos. Mas o que tinha mais do seu prata? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pô, Luiz, você podia ter encurtado o caminho, ir na nutricionista, que tem uma abordagem low carb, e pegar... Mas eu sou xarope. Eu fui sozinho aprender. Como eu disse, eu tava traduzindo o ensaio... Você sabe o que é o ensaio clínico randomizado? Então, eu tava tentando aprender isso. O que que era o ensaio clínico randomizado? E aí eu ficava traduzindo em inglês. Então eu fui lá, aprendi quanto carboidrato tinha cada alimento. Ó, isso aqui tem tantos, 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 e aí eu montava. Mas basicamente, a minha dieta, o meu padrão alimentar, que eu chamo, é carnes, não falta em nenhuma refeição minha. E eu só tenho duas refeições por dia. Almoço e janta. Eu sou assim também. Só. Então, almoço e janta. E aí é proteína, um ovinho, que não falta. E aí? Pô, tô com vontade de comer um brócolis. Faço um brócolis. Eu vou no mercado quatro vezes por semana. Comprar legume. Como muito legume. Às vezes o cara acha que low carb é só uma dieta proteica. Na verdade, eu como muito. Eu amo batata, mano. É, batata já não entra. Eu tô ligado, mas tipo, esses aí é o que eu mais gosto. Batata, cenoura, mandioca, calcadre de panela. Mas numa abordagem low carb, numa abordagem low carb, talvez não entre. Mas você pode, sei lá, fazer uma dieta flexível. Você não precisa necessariamente fazer a low carb. Assim, o importante é você se alimentar com aquilo que te faz bem e que nutre o seu corpo. Porque a gente tem um problema que eu perdi meu pai pra isso. E as pessoas perguntam assim, cara, por que você insiste muito em falar sobre boa alimentação? Falei, porque o meu pai foi vítima da má alimentação. Novo, né? Novo pra caralho. Novo ano. Ah, tenho 30 anos, pô. Quero que se foda. Vou comer aqui. Cara, beleza. 30 anos. Vai, vai o exame. Tá tudo em dia. Aí vai 32. Aí 33, 35, 38, 40. O Brasil hoje, ele tem uma faixa ali que agora, por conta da Covid, é o que mais vitimiza brasileiros. Mas o Brasil, o que mais vitimiza brasileiros hoje é AVC, diabetes tipo 2, infarto, doenças cardionárias, acho que não sei se é esse o termo, que tá ali relacionado ao coração. Cara, e é daquela faixa, principalmente em homem, de 45 a 50 e poucos anos que morre gente de infarto pra caralho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho